Tem onças aqui, ó, felinos, eu nunca tinha visto, eu não sei se ela é das Begonha Rex. Bom dia Brasil, bom dia mundo, e aí gente, como é que vocês estão? Por cá tudo bem? Dando continuidade a essa série Fazenda Rancho Bel à Vista, hoje eu vou filmar para vocês aqui o jardinzinho, né, que é em volta da casa, que já é na varanda da casa, e logo após eu vou postar outro, que é a casa, que está à disposição para aluguel, para vocês que querem vir aqui passar um final de semana gostoso, né, ou um casamento, aniversário, está à disposição. Tem vídeo aí no canal que vocês vão conhecer o espaço aqui que tem para aluguel, para festa, para casamento, como eu falei. Ó gente, o espaço todo é maravilhoso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí para você dar uma olhada, para você ver. Tem um pomar maravilhoso também, que está aí assistindo o vídeo anterior. E é isso, vamos lá, vou filmar essa casa para vocês, mostrar aí, né, E estamos chegando no final da série, tá gente, que pena, o ambiente que eu gostei demais, estou adorando, mas temos que ir para frente, temos que ir atrás de mais histórias, né. Vamos lá, criar mais uma memória para este canal? Partiu! Gente, então aí está a Casa Azul, né, que é a casa grande aqui da fazenda, que é uma casa maior, porque tem aquela casa menor lá que o Bel mostrou, essa aqui é a casa que fica à disposição para aluguel. Olha, jardim maravilhoso aqui na frente, ó, que deixa a casa muito mais gostosa, né, essas plantas maravilhosas, ó. E é esse jardimzinho que eu vou mostrar para vocês aqui agora, olha só, logo de cara aqui o Mandacaru, né, Espada de São Jorge, tem esse, essa palmeirinha, parece uma palmeirinha linda, parece uns alfinetezinhos, ó, exórias lindas, aqui, ó, hortência, hortência maravilhosas, ó, cactos e suculentas. Lembrando que as plantas não estão à disposição, tá, gente? As plantas é da casa, nada de vir para cá e querer tirar a muda, carregar a muda não, tá? Bel é super ciumenta com as plantas dela, ó. Essa parte da área aqui, que é do lado da cozinha, que a Bel usa para a área de serviços, né, mas depois eu mostro quando for mostrar a casa. Vou focar aqui nas samambaias lindas, olha só, samambaias maravilhosas, porque a Bel é apaixonada por planta, né, e a Dedé, que é a menina que toma conta aqui da casa, cuida das plantas delas. Dela, aliás, ó, que linda. Essas plantas aqui algumas estão recuperando. Gente, eu estou mostrando hoje o jardim. Olha que linda aqui, ó, essa chibóia. Olha aqui um antúlio maravilhoso, lindo. Gente, essa samambaia aqui linda, folha bem fininha. E aqui tem uma coisinha maravilhosa que a Bel me mostrou esses dias. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tem um ninhozinho, ó, que eu acho que é de coleira. Que ele vem aqui, ó, ele sempre bota o ninho aqui. Bel falou que ele sempre usa esse ninho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu ver mais. Ai, aqui, está vendo? Está dando para ver aí, galera? Olha lá, ó. O ninhozinho é de coleira. Ele sempre vem botar aqui, dizendo Bel, e diz que quando ele está botando aqui, ele fica bicando a cabeça de quem passa por perto. Olha só, uma rafa, é maravilhosa. Ó. Eu estou mostrando esse jardim, gente, porque, lógico, pessoas que gostam de lugares como esse, também geralmente gostam de planta, né? Então eu quero mostrar para vocês como é que é aqui essa varanda, ó. Tem plantas maravilhosas para vocês apreciarem, ó. Bromélia, o espatifílio, né? Que é o famoso lírio da paz. Olha essa avenca aqui, que linda. Essa avenca está maravilhosa, olha. Que coisa mais linda. Olha. Linda demais essa avenca. Tem uma suculenta. Mais salmambaias. Olha aqui a lança de Ogum, né? Que é essa da Sansevierias. Linda. Aqui também tem vida ali, ó. Vida. E aí, vida? Beleza, vida? Você sempre dá um jeitinho de aparecer no vídeo, né, vida? Descaradinho é ele, ó. Gente, esse gatinho aqui, ó. Essa pessoinha aqui, ó. Ele veio dentro do capu do carro de Bel, né? Naquela parte do motor. E ela não viu. Ela só chegou aqui e ela viu miando. Quando ela foi ver, tinha esse rapazinho aqui que já tomou conta da casa aqui, ó. O vida. Né, vida? Então vamos lá. Continuando o jardim. Ó, tem muita planta, gente. Plantas maravilhosas aqui, ó. Lindas. Olha aqui, ó. A flor da fortuna branquinha. Essa dobrada. Linda. Essa planta também que eu sei que ela costuma dar em jaqueira, ó. Em ambientes que orquídeas também gostam. Tem um chifre de veado lindíssimo aqui. Ah, tem uma planta aqui dentro de casa. A casa eu vou mostrar depois pra vocês. Mas deixa eu mostrar aqui essa planta maravilhosa, ó. Perfeita. Linda demais. Parece artificial. Olha as folhas dela, gente. Olha que linda. Eu estou fazendo questão de fazer esse vídeo separado, né? Da casa. Porque eu tinha feito um vídeo que ficou maravilhoso. O jardim da Bel. Com a presença dela, da Bel, né? Aqui no jardim. Ela mostrando as plantas que ela gosta muito, né? Aqui na varanda, né? Que rodeia a casa todinha. A varanda... Tem varanda em volta da casa toda, gente. Por isso que a casa fica com um clima gostoso e maravilhoso. Porém, eu perdi o vídeo. Como eu tinha falado. E a Bel, ela teve que ir às pressas pro Estados Unidos. Ela teve que voltar. Né? Pro Estados Unidos. Ela... Voltar não. Aliás, ela teve que ir pro Estados Unidos, né? Levar o filho dela lá. Porque ele precisava ir. Porque ele tá de férias. Mas precisava resolver algumas coisas lá agora. E aí, precisou ir. E aí, eu vou ter que finalizar esses vídeos sem a Bel. Né? Tem a Dedé aqui. Que é a menina que trabalha com ela. Mas é isso. A gente vai se virando aqui. Sem a Bel. E eu acredito que, de repente, num outro momento, eu consiga, quem sabe, um dia voltar aqui. E fazer um outro vídeo pra contar mais sobre a história da Bel. A Rafa é maravilhosa aqui. Mais suculentas. Lindas, ó. Uma da Karu. Mais um cacto. Mais suculentas. Lindas. Essas suculentas lá de fora estão mais bonitas. Porque a cara delas tá lá pro sol. Olha aqui, ó. O rabo de macaco. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês como é que tá lindas essas suculentas. Ó. Aqui, ó. Daqui dá pra ver melhor. Porque o sol tá virado pra cá. E elas ficam mais bonitas do lado do sol, né? Olha essas aqui, ó. Como é que estão lindas, ó. Olha. Que perfeição. Muito lindas. Tão lindas ou não tão, gente? Olha os rabos de macaco aqui, lindos. Peperonia. Mais um rabo de macaco. E é isso. E voltando lá pra dentro. Que é mais suculentas aqui. E aí, ó, gente. Ela adora samambaias. Tem várias samambaias. Aí, estamos chegando aqui agora. Olha que bonitinho aqui, ó. Joaneias. Com calanchoe. E aqui, mais samambaias. E aqui, o outro lado. O outro lado da varanda. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Tem plantas maravilhosas aqui. Deixa eu filmar daqui. Que a luz tá mais pra cá. Fica melhor pra filmar. Ó. Essa aqui, gente, ó. A mini margarida. A Bel disse que eles conseguiram de um casamento. Que teve aqui. Aí, eles reaproveitaram as flores, ó. E plantaram aqui, ó. E estão brotando. Dá pra você ver que lindas, ó. E aqui, o clima é tão gostoso. Porque eu sei que essas margaridas, elas não dão em qualquer lugar. Elas não conseguem brotar em qualquer lugar. Mas aqui, elas são indo à frente. Isso quer dizer que o clima aqui é muito gostoso. Ó. Mais uma samambaia linda aqui, ó. Maravilhosa. E aí? Ó. Uma jiboia. Mais peperônia. Um beijo lindo aqui. Olha que coisa mais linda esse beijo. Aqui, tá vendo? É mais uma daquelas margaridas, ó. Só que aí eu falei com elas que tem que podar, tem que cortar. Porque essas flores, elas são perenes, né? Elas vão caindo e vão brotando de novo. Então, eu acredito que essas plantas aqui, né? As mini margaridas, né? Que aqui a gente chama, na florecultura, a gente chama de bola belga. Que é uma bolona que dá de mini margaridas. Que é o crisântemo, né? Aquele crisântemo que eles fazem uma bolona bonita. Que o pessoal usa muito em casamento. Porque ela já vem pronta, um arranjo bonito. Eu acho que tem que podar pra deixar ela brotar de novo. E olha que linda essa planta aqui. Que eu não sei o nome, ó. Mas olha só que linda. Tem uma variação aqui. Eu tenho essa mais escura. Essa que é mais rosada. Essa que é um verdinho que parece branco. Um verde claro com um verde escuro. Esse outro que é um verde. Ah, os galos. Verde com vermelho. E tem essa aqui que já é mais um verde mais escuro com as listrinhas vermelhas. Uma begônia maravilhosa aqui, ó. Que linda essa begônia. Que inclusive tá com flor. Deixa eu mostrar essa florzinha. Que linda. Cadê? Queria focar. Aqui, ó. Mudinhas daquela planta. Bel falou que comprou as mudinhas daquelas plantas. Tudo desse tamanho. Assim, ó. E agora já cresceu e já fizeram mais mudas. E aí, gente. Em volta da casa, ó. Tem todo um jardim, ó. Tem mais jardim. Tem mais plantas lá, ó. Maravilhosas. Aí lá fora, ó. Tem muito mais plantas, árvores. Jardim tem pra tudo quanto é lado da casa. Como vocês viram aí no outro vídeo. Lá naquela área lá, que é a área de festas. Tem mais jardim. Tem jardim pra tudo quanto é lado. A Bel gosta muito de planta. E ali vocês vão ver no vídeo aí que eu postei do pomar, né? Também tem muita planta. Muita árvore, aliás. Muita vegetação, gente. Maravilhoso. Então, agora eu vou mostrar pra vocês essa aqui que eu me apaixonei. Olha só que linda essa begônia, gente. Que begônia maravilhosa. Essa eu nunca tinha visto. Eu não sei se ela é das begônias Rex. Não sei nem o nome dela. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Olha que maravilhosa, gente. Essa begônia pra mim é a rainha aqui do jardim. Que é o filme de jardim de inverno, né? Porque é na varanda da Bel. Gente, é muito gostoso, né? Tô aqui filmando e os galos cantando lá fora. Os pássaros aqui nas árvores cantando. Ah, fé Maria. Que lindo. E essa aqui também é linda. Essa aqui eu esqueço o nome dela. Mas eu sei também que ela é uma campeã de venda em floricultura. E aqui também, gente, ó. Tem que ter cuidado que tem onças. Tem onças aqui, ó. Felinos. Olha esse felino aqui, Brasil. Então, gente, esse aqui é o jardim da Bel. Mostrei rapidinho agora pra vocês, ó. Por toda fazenda tem planta. E flores. E principalmente árvores frutíferos. Esse jardim aqui, que eu falo que é o jardim de inverno. Que é o jardim que tá na varanda da casa. Vou dar uma passadinha pra vocês. Ele faz praticamente um L. Vou passar pra vocês agora direto. Pra vocês derem uma observada. Como é que é essa... Vocês têm uma noção mais... Pra vocês terem uma noção geral de como é esse jardim aqui, que fica já dentro de casa, praticamente, né? Na varanda. Começando aqui. Então, esse jardim já fica integrado lá ao pomar, que também tem mais plantas com flores. E aí, ó. Vamos lá, ó. Essas janelas aí que vocês estão vendo já é dos quartos. Ó. Que varanda maravilhosa, gente. Dá pra sentar aqui a tardezinha. Mas aqui tem tanto lugar pra sentar. Aqui a varanda tem o deck lá, que é o palco. Olha só que maravilha, gente. Muita planta bonita. E que deixa o ambiente, assim, mais gostoso ainda, gente. É lindo, é top demais, é maravilhoso. O mais gostoso é que você tá aqui, ó, na área, né? Apreciando essas plantas maravilhosas aqui no jardim. E, ó. Daqui você já... De manhã, à tarde, em qualquer momento, olha o paisagem. Olha a paisagem. Que maravilha, ó. Sempre rodeado de verde. Isso foi uma coisa maravilhosa que a Bel fez. Já deixou a casa aqui toda rodeada de verde. Então, pra todo lugar que você olha, você vai ver as montanhas lá no fundo. Só que, antes de ir lá, você vê essas árvores maravilhosas. Esse verde gostoso, ó. Olha que maravilha. Pra todos os lados tem essa paisagem maravilhosa. Esse vídeo foi pra mostrar, né? Essa parte gostosa da casa. Esse jardim maravilhoso, que eu chamo de jardim de inverno. Jardim da Bel. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, eu vou mostrar por dentro da casa. Pra vocês verem as comodidades, como a casa é aconchegante e gostosa. Que vocês podem vir passar um final de semana, uma semana. É isso. Beijo pra vocês e até o próximo capítulo. Tchau. 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 Tchau.